Olá, a paz do Senhor Jesus! Vamos meditar? Pedir a Deus que tire de nós tudo o que está nos afligindo, tudo o que está nos deixando triste, ansioso e preocupado? Nesse momento, fique numa posição tranquila, com olhos fechados ou abertos, como você se sentir melhor. Vamos começar usando a nossa respiração. Quando respiramos corretamente, isso faz com que a ansiedade diminua. Então, vamos respirar pelo nariz e soltar pela boca tranquilamente. Vamos observar a cada instante, a cada respiração, indo e voltando. Isso, respire pelo nariz e solte pela boca, sem pressa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Relaxe sua boca, relaxe sua garganta. Aquele nó que está na sua garganta de angústia, nesse momento, ele vai sendo eliminado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Continue respirando pelo nariz e soltando pela boca tranquilamente, sem pressa. Observe as batidas do seu coração. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Quando Deus permite que nós passamos por um deserto, é porque ele quer nos dar algo muito melhor. Através de um sofrimento, o nosso espírito é lapidado, como se fosse uma joia rara. E saímos dessa dificuldade muito mais forte. Agora, relaxe seus braços, até chegar aos dedinhos da mão. Sempre respirando pelo nariz e soltando pela boca. Falem seus pensamentos. Eu me amo. Eu sou equilibrado. Eu amo Deus acima de tudo. Sempre respirando pelo nariz e soltando pela boca calmamente. Deus conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que está te deixando com o coração aflito. Ele sabe da onde que está vindo essa sua preocupação. As vezes, quando ficamos ansiosos, ficamos preocupados com o futuro. Mas, Deus fala que o futuro pertence a ele. Nesse momento, vamos se preocupar apenas com o presente. O futuro está na mão de Deus. transforma. O futuro está na mão de Deus. Agora, relaxe o abdômen, suas coxas e pernas, até chegar nos dedinhos. Pensamentos negativos geram angústia, ansiedade e a ansiedade gera doença. Nós somos donos dos nossos pensamentos. Agora você bem relaxado, fale para você mesmo. Eu sou forte. Se você se sente sozinho, incapaz, incompreendido, muitas vezes se sente desvalorizado. Saiba que Deus te dá valor, que você é muito especial para Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se está em seus pensamentos um desejo que talvez pense que seja impossível, Para Deus, nada é impossível. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Entregue na mão do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, até de uma folha que caia no chão. Ele sabe. Se for algum pecado que está te deixando triste, aborrecido, Aproveite seu momento de paz e tranquilidade. Peça perdão a Deus em seus pensamentos. Deus é justo e verdadeiro para nos perdoar quantas vezes forem necessários. Quando a gente fala com Deus e pede perdão dos nossos pecados, O nosso espírito, o nosso corpo se sente aliviado em paz. Não esqueça, Jesus levou todos os pecados na cruz. Levou todas as dores, toda a ansiedade, toda a angústia. Quando a gente pede perdão, a gente se sente renovado na fé. E tudo se faz novo. Amém? Até mais. Fique na paz de Jesus.